Oi gente, hoje a gente vai falar sobre esse livro muito legal que eu li As Primeiras Quinze Vidas de Harry August, da autora Claire North Pois é gente, pra vocês não falarem que eu só leio livros do Arco da Velha Porque realmente eu gosto de livros mais antigos Mas esse livro aqui é um lançamento, ele tá há pouco tempo no mercado E eu me interessei muito pelo tema, então eu falei, eu vou ler se eu gostar Vou fazer uma resenha em vídeo, tá aqui então A Claire North, que na verdade é o pseudônimo de Catherine Webb Ela é inglesa e pasme, tem 31 anos e escreve desde os 14 anos E vamos falar então sobre esse livro aqui Que realmente foi uma leitura que me surpreendeu Por ser um livro mais, acho que com uma pegada jovem e adulta Eu achei que não ia gostar Mas gente, esse livro é muito bom O livro começa com o nosso protagonista na cama de um hospital Com 78 anos de idade, no ano de 1996 O Harry August, é ele mesmo O que acontece? Tá lá no leito de morte, nas últimas Aparece uma menina de 7 anos no quarto dele E ela diz Harry, que bom que te encontrei O mundo está acabando, como sempre Mas agora é cada vez mais rápido Então é com você, contamos com você Pois é, você fica imaginando, né? Mas como assim? O cara tá morrendo, né? O que acontece? Ele nasceu em 1919 E a data de morte varia muito Porque ele morre e renasce Exatamente do mesmo jeito, no mesmo ano E nas mesmas circunstâncias que ele nasceu antes Então ele revive todas as vidas No mesmo período de tempo na história E ele tem um diferencial Na verdade, ele não é o único Existem várias pessoas que são assim E eles são chamados de Kalachakras E ele tem ainda um diferencial Que é raro entre os Kalachakras Que é chamado de Meneumotécnico Ou seja, ele lembra de tudo Então ele vai acumulando todas as lembranças das vidas que ele teve De uma maneira assim, muito criativa da autora A gente vai saber, pelo próprio Harry Ele é o narrador e protagonista Tudo que ele vai fazer depois daquele momento E tudo que ele já fez, né? Nas vidas que se passaram Que vale ressaltar que quando ele encontra essa menina E se dá essa situação Ele já está perto da décima segunda vida dele E esse livro é absurdamente sem linearidade nenhuma Então é até um pouco confuso no começo Porque imagine que você vai ver 15 vidas da pessoa E isso vai ser totalmente salteado Então ele está numa vida lá na sétima Ele volta para a primeira De repente ele está na décima quarta E é assim que é, gente Então um pouquinho da história do protagonista Ele nasceu em 1919, como eu disse E ele foi fruto de um estupro O pai dele era um burguês E a mãe dele era empregada da casa E num certo momento lá O Rory, seu pai biológico Estuprou a Elizabeth E ela acabou sendo expulsa da casa E dando a luz ao Harry No banheiro de uma estação de trem Um casal que assistiu o parto Ela morreu no parto Isso é o primeiro, segundo capítulo do livro já Ela morreu no parto E esse casal que ajudou Acabou recebendo uma proposta Da família do pai biológico Uma boa proposta em dinheiro Para que eles adotassem o Harry E a fim de esconder toda aquela vexame Vamos dizer assim Eu não lembro agora de cabeça O nome do casal que adotou o Harry Mas eles serão aí os pais adotivos Em todas as vidas dele A mãe adotiva dele sempre morre Quando ele é ainda criança Ele vivencia várias vezes Vários desfechos diferentes Com o pai biológico dele Ele vai se apaixonar por pessoas diferentes Ele vai morrer de formas diferentes E tudo isso por quê? Porque o Harry, diferente dos demais Da maioria dos Kalashakras Ele é uma pessoa questionadora Então o que acontece? Basicamente no começo do livro A gente descobre que a primeira vida do Harry É normal, como a nossa A segunda vida ele praticamente enlouquece Porque ele nasce neném lembrando de tudo E aí com sete anos de idade ele se mata Pois é A terceira vida, como ele já volta e quer tentar entender o que está acontecendo Ele vai buscar Deus Então ele praticamente leva a vida estudando religiões E tentando buscar respostas aí para os questionamentos dele Nas religiões Depois que ele morre ele acha que não adianta nada E na quarta vida ele resolve apelar para a ciência Então ele resolve ser um neurologista Daí tem vidas que ele vira físico Tem vidas que ele combate na guerra É muito legal porque essa é uma parte muito interessante do livro Ele é recheado de fatos históricos E isso foi uma coisa que eu achei fenomenal na autora O Harry e outras pessoas que ele conhece estão envolvidos nesses fatos históricos Ela consegue fazer com que a história interaja com a ficção do livro Isso é muito bacana, é uma coisa que eu gosto muito E enfim, ele descobre então no decorrer de uma certa vida Que existe um chamado Clube Cronos Que não passa de pessoas iguais a ele Que já conhecem tudo o que acontece E elas vivem para confortar as crianças iguais a ele Que nascem lembrando de tudo Para não acontecer o que aconteceu com ele na segunda vida Então eles literalmente batem na porta e dão um jeito de puxar aquela criança Para estudar fora da oportunidade E fazer com que eles sejam orientados O que realmente acontece Mas esse Clube Cronos, inclusive Ele é datado de 3 mil anos antes de Cristo Lá no tempo da Babilônia E aí o pessoal, nesse período de tempo que o Harry vive Ele cruza várias vezes com as mesmas pessoas E ele descobre também que existe uma única maneira de matar um Kalachakra Isso vai matar a mente dele para sempre E aí por falar em mente Eu separei uma parte do livro aqui Que não tem como eu não ler para vocês E só para vocês não ficarem bravos Está na página 51 Então é bem no começo do livro Mas é para vocês perceberem Que esse não é um livro superficial Nossos corpos envelhecem e experimentam todas as dores dos humanos E quando morremos As gerações futuras podem encontrar o local onde estamos enterrados Exumar nossos corpos E dizer sim Estes aqui são mesmo os restos mortais do falecido Harry Mas alguém sabe dizer onde sua mente foi parar? No que concerne a realidade As implicações dessa revelação São inúmeras para discutir aqui Mas sempre Sempre voltamos à mente É a mente que faz a jornada através do tempo Enquanto a carne se decompõe Não somos nada além de mentes E nada mais humano para a mente O que ser imperfeita e esquecer Pois é Então gente assim Nesse contexto todo Num determinado período aí Ele descobre É que alguém Aí as coisas começam realmente a acontecer Tanto que eu confesso que a minha leitura No começo do livro Ela foi meio arrastada sim Eu diria para vocês que É perto entre 100 e 150 páginas aí no começo Eu arrastei um pouco Mas acho que também porque eu sou meio lesadinha Para entender as coisas assim já de cara Então assim como ele é um livro nada linear E tem muito fato histórico Então eu precisei até pesquisar alguns fatos Para tentar me localizar ali Então gente é muita informação No começo a gente tende a ficar um pouco confuso Mas olha Depois da página ali 150 O livro tem 445 páginas Depois das 150 A coisa deslanchou Eu não consegui largar mais Devorei Então é legal Porque é uma pegada de ficção científica Mas é uma linguagem bem simples A autora consegue fazer com que a leitura seja bem fluida É uma leitura muito reflexiva em algumas partes A gente consegue tirar da ficção aí Muita reflexão E gente gostei desse livro Achei legal mostrar aqui Eu acho que é um livro novo Então é O que a gente leu até agora Então fica aí Uma prévia do que tem aqui Porque a gente olha essa capa E fica imaginando o que tem aqui dentro Se alguém já leu Comenta aqui Me deixa a tua impressão também Porque esse livro Tem poucas resenhas Eu não consegui achar Se já tem alguma Se divide opiniões Se o pessoal gostou ou não Então comenta aqui Se você já leu Deixe seu joinha Se gostou do vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma